A gente sabe que às vezes o estudo da Bíblia é complicado, alguns textos são difíceis, alguns personagens são complexos, mas com o curso Métodos de Estudar a Bíblia, você vai aprender a aprender sobre a Bíblia sozinho, você vai aprender a ler a Bíblia e interpretá-la por si só, através de diversos tipos de metodologia. Então eu recomendo muito esse curso e eu acho que ele vai fazer muita diferença na sua vida pessoal.